A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. É, gente, hoje vocês vão ver a história de quatro animais que foram encontrados mortos em Campo do Coelho. E adivinha, gente, suspeita total aí, ó, de envenenamento. O resultado da necróxia tem previsão de sair amanhã, mas o pessoal da SUBEA, da Subsecretaria de Bem-Estar e Animal, já bate o martelo, os bichinhos foram envenenados, vocês vão entender mais dessa atrocidade. Logo na abertura do nosso jornal, que vai falar também da organização das mulheres autônomas, moradores de Lumiar e adjacências, que vão realizar uma passeata aí nesse sábado, em repúdio ao feminicídio de Karim Mancini, funcionária do Tribunal de Contas do Estado, que foi brutalmente assassinada no último final de semana em Lumiar. Vamos falar também do INSS, gente, que começou ontem o pagamento antecipado aí do 13º, para os aposentados e pensionistas. Vamos saber todos os detalhes aí para você se enquadra nesse perfil para poder receber o seu benefício. E tem dica de empreendedorismo também. Tem uma edição de hoje aí falando sobre Marketplace, que é uma modalidade digital bem bacana para quem quer alavancar os negócios e os especialistas que conversaram com a Zoom aqui sabem muito do assunto. Beleza? É tudo isso e muito mais a partir de agora, na edição dessa quinta-feira, 25 de abril de 2024. E o Zona Notícias começou! Oi, gente! Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Vamos com tudo aí pelos próximos 30 minutinhos. Com muita informação do que está acontecendo aqui em Nova Friburgo. E a gente já começa com o caso policial, mostrando aí que policiais da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, a DEAN, aqui de Nova Friburgo, comandados aí pela doutora Mariana Tomé de Moraes, conseguiram o êxito a empreender um homem por força aí de um mandato de prisão preventiva expedido pelo juizado da violência doméstica familiar contra a mulher aqui de Nova Friburgo após uma representação aí pela prática do crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. O detalhe, o autor, esse aí que você está vendo, chegando de costas na delegacia, ele é acusado de ter agredido, acreditem, a própria irmã, agredido, a própria irmã e sua própria mãe, após uma discussão na qual ele queria uma quantia em dinheiro para comprar entorpecente, gente, para seu uso. E aí, diante da negativa, ficou extremamente agressivo, partiu para cima da irmã com uma foice, tentando acertar a irmã e conseguiu superficialmente, pelo menos não atingiu em cheio, mas pegou superficialmente no rosto, gente. E aí, diante dos fatos, a própria mãe tentou intervir na ocasião aí e acabou sendo agredida com socos e empurrões. É absurdo, né? Mas é a droga. Galera, vocês sabem disso, né? O viciado em droga, ele não tem limite. Parte para cima da irmã, parte para cima da mãe, parte com uma foice para cima da irmã, esse cara pega em cheio e mata a irmã. E é a droga, é a droga que muita gente passa pano, que vai liberar, que vai isso, que vai aquilo. Vai e libera, você vê o caos que vai virar esse negócio. Mas, enfim, contém destacar também que o acusado possui diversas anotações criminais, na sua maioria, pela prática de crimes contra o patrimônio, o furto e também furto a estabelecimentos comerciais. O autor não ofereceu existência e foram cumpridas as formalidades legais e o autor sendo encaminhado, então, para o sistema prisional. E esperamos que, de lá, ele não saia. E, quando se sair, que se trate. Porque, enfim, será que o vício acaba dentro da prisão? Uma boa questão. O cara, teoricamente, fica sem droga dentro da prisão. Mas, dentro da prisão, rola de tudo? Rola celular, rola comidinha, rola outras coisas. Então, vamos ficar nessa expectativa aí que esse homem fique preso e a justiça seja feita. Agora, vamos mudar de assunto, gente, que eu vou falar um negócio para vocês. Crueldade e eu não suporto agressão contra animal, violência contra animal. Você sabe por quê? Esse covarde, por exemplo, que foi preso agora, ele, obviamente, agrediu duas mulheres, mas que, pelo menos, elas têm a capacidade cognitiva, o discernimento, de irem à delegacia denunciar esse crápula, mesmo sendo filho, mesmo sendo irmão, mas são pessoas, as pessoas têm capacidade de se movimentar, de denunciar, de se defender. Embora esse caso, especificamente, duas mulheres contra um vagabundo, então, aí, elas são minoria nesse caso. A mulher sempre está em minoria nesses casos. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque, quando envolve animal, o animal não tem nem sequer direito à defesa, salvo seja um baita do pitbull violento que, aí, arrebenta logo com quem vai fazer algum tipo de maldade. Fato é, estamos falando de dois gatinhos, dois cachorros foram encontrados mortos em Campo do Coelho. Suspeita quase já carimbada de envenenamento, os corpos foram enviados para uma necrópsia, tem uma perícia sendo feita, o resultado provavelmente sai amanhã. Mas, fato é, é mais uma crueldade contra animais aqui em Nova Friburgo, o subsecretário de Bem-Estar Animal da Prefeitura, falou sobre o caso. Vamos ver. Há praticamente uma semana, dois cães e dois gatos morreram no distrito de Campo do Coelho com a suspeita de envenenamento. A SUBEIA, subsecretaria do Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está investigando esse caso e também foi registrado um boletim de ocorrência na 151DP. Para entender melhor essa história, viemos conversar com a subsecretária do Bem-Estar Animal, Elisângela Rodrigues. Subsecretária, muito obrigado pela participação. O que a SUBEIA já conseguiu decidir e justamente reunir as provas até esse momento? Antes de tudo, eu agradeço, até mesmo porque uma atenção relacionada a esse caso, ela pode coibir novas pessoas a realizarem esse ato horrendo. A gente está no meio de proteção animal contra os maus-tratos e a gente trabalhou ativamente junto com a denunciante para tentar ter suspeitas de quem poderia ter cometido esse ato e a gente já tem dois suspeitos que vão ser levados a 151DP. Realizamos o laudo de nocropsia junto com uma veterinária atuante em Nova Friburgo e conseguimos constatar que realmente foi realizado envenenamento através de chumbinho colocado em mortadela. E, subsecretária, é importante pontuar que o chumbinho, além de ter causado a morte desses animais, é danoso também para os seres humanos. Exatamente. Ele é um material extremamente perigoso, tanto é que a vigilância, a Anvisa, proibiu a venda em todo o território nacional, ou seja, os comerciantes que realizam essa venda estão cometendo um crime, além da venda, podendo perder até a sua licença e a pessoa que o utilizou, ela não o utilizou com nenhum outro fim, e sim realmente de matar os animais, porque ele já não é utilizado como agrotóxico há bastante tempo. A necrópsia está para sair o resultado nos próximos dias, até porque esse caso aconteceu na última sexta-feira. Como que a subéia vai agir diante desse resultado? Exatamente. A necrópsia demora cinco dias úteis, já saiu o laudo preliminado, o laudo definitivo vai sair na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã. Após ter a certeza realmente com o laudo que foi utilizado o chumbinho, que é esse princípio ativo, a gente vai começar, junto com a vigilância ambiental, com uma força-tarefa, a tentar localizar nos locais onde tem sido realizada essa venda. E eu até faço um clamor para a população que caso saiba de algum lugar que está comercializando esse produto indevidamente, que nos denuncie que a gente vai utilizar não só a vigilância, como a 151DP, e a pessoa responsável vai ser punida. E para a nossa audiência que acompanha essa atrocidade que foi cometida contra os animais, como que as pessoas podem denunciar outros casos de maus-tratos? Primeiramente, não ter medo. Você simplesmente não ter pena ou medo. Porque quem faz esse ato contra um animal, futuramente pode fazer contra uma vida humana, que também é tão importante quanto um animalzinho. Ela pode denunciar através do telefone da ouvidoria, através do nosso e-mail ou de forma presencial. Lembrando que qualquer ato de maus-tratos também pode ser denunciado diretamente à polícia, principalmente aos finais de semana. E juntos a gente vai conseguir, pelo menos, diminuir isso em nossa cidade. Ótimo, subsecretária. Muito obrigado pela participação. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar de perto. E não deixe de denunciar se você souber de alguma coisa. Volto aos estúdios do Zoonotícias. Não é só o extremo, óbvio, né? De você ver uma agressão já física mesmo, né? Mas, gente, às vezes você vê o seu vizinho que não dá água, não dá ração, que o bichinho fica abandonado, largado. Isso já é motivo de maus-tratos e de denúncia. Então, não tenha medo, não. Ah, é só um cachorrinho, é só um gatinho. Gente, não é só um cachorrinho, é só um gatinho, não. Aquele bicho lá está com fome, está com sede, está com frio, está com calor, está com medo, que nem você, tá? Pode ter certeza disso. A diferença é que os bichinhos, geralmente, são melhores que os seres humanos, né? Essa é a parada. Olha só, recado agora especial para você que é pensionista do INSS. Tem um recado especial aí, porque os segurados já começam a receber a última, agora, começaram a receber na última quarta, a primeira parcela do décimo terceiro, tá? Os benefícios serão pagos conforme o dígito final, né? Do número de inscrição social. E aí, para você poder ter acesso à consulta do extrato, né? Para os valores e datas de pagamentos, é só você entrar pelo aplicativo Meu INSS ou através do site do Governo Federal. Tem o QR Code, o site, tudo aí na tela. O QR Code é só você escanear, né? Com a sua... Botar a câmera do seu celular focada nesse QR Code, que está aí do lado da logo da Zoom, né? Ou entrar no site também do INSS, tá bom? Se você quiser mais detalhes, é só você entrar no nosso portal também, tvzum.com.br, beleza? Ah, mas eu não tenho acesso à internet, Fernando. Então, é só você ligar para o número 135 e confirmar seus dados aí para a atendente poder realizar a sua consulta, beleza? Recado está dado. Vamos embora para o próximo bloco, que eu vou falar um negócio para vocês, hein? Tem empreendedorismo na tela da Zoom daqui a pouquinho. Vamos falar sobre uma modalidade muito bacana, muito bacana para quem quer investir em plataformas online. Você vai entender daqui a pouquinho. Fica aí. Só na Toyo Serra, você faz o melhor negócio e sai de Toyota novo. Hilux SRX Plus com super bônus de 30 mil na troca do seu usado. Corolla Cross XRX ou XRV com 20 mil de bônus na troca do seu usado ou taxa zero. e Ares Reti XS Corolla Sedan Híbrido e RAV4 Híbrida com bônus de até 10 mil. Garanta seu Toyota com 5 anos de garantia e 8 anos do sistema híbrido. Confira em toyoserra.com.br. Faz no trânsito, começa por você. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. . Se inscreva no canal. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida. Vem para Maricá. Vem! Eu sou aluna Estácio e aqui é mais que uma graduação. É uma experiência. Experiência, Estácio. E aí, me conta, quantos atendimentos foram hoje? Ah, foram uns 10. Ai, que... E essa galera ainda tem vaga nos maiores festivais do mundo. Esse aí vai ser um dos milhares de alunos Estácio aprovados na OAB. Experiência, Estácio. Você profissional desde o primeiro dia. Experimente. Faz seu brilho, faz Estácio. Estamos de volta e agora vamos dar um tempo de notícia pesada, notícia ruim. Vamos falar de empreendedorismo porque eu vou contar um negócio para vocês, hein? Aqui na Zoom, a gente está sempre divulgando oportunidades para você se desenvolver. Muitas vezes por meio da ACIANF, a nossa Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. E olha que novidade bacana, gente. A empresa MAP, que é muito forte na questão do e-commerce, vai fazer uma rodada aí de conteúdos gratuitos para vocês poderem entender muito mais sobre e-commerce e a potência da internet para você poder, literalmente, escalar suas vendas no meio digital. Vamos ver. Bom, e você que é novo agora aí no Marketplace, quer melhorar o seu workshop, quer saber melhor onde pegar essas dicas, a gente vai falar isso para você agora juntamente com a galera aqui da MAP. Eu converso agora com o Pedro, cofundador aí dessa empresa, a gente pode chamar assim, né? Uma empresa especializada aí no Marketplace. Pedro, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Zoom Notícias, primeiramente. Vamos começar falando um pouco sobre esse evento, cara. Como é que isso motivou vocês a começar esse evento? E fala um pouquinho para a galera de casa como ele funciona. Bom, obrigado você pelo espaço. Bom, esse evento motivou a gente com o objetivo de acelerar e desenvolver sellers em Marketplace, né? Os vendedores. E desenvolver o comércio aqui da região, né? Porque a gente tem muitos vendedores em Marketplace hoje em dia aqui em Friburgo, principalmente em Shopee, Amazon, Mercado Livre e hoje em dia na Shein também. Perfeito. Você e a gente agora vão realizar um evento justamente para essa galera neste sábado agora, lá no Teatro Municipal. Queria que você falasse um pouco sobre como esse evento vai funcionar e a partir de que horas a galera que está inscrita deve comparecer. Beleza. Então, gente, tem que chegar cedo, tem que chegar às 8 horas da manhã, porque vão ter alguns brindes e surpresas exclusivas para o pessoal que já está com o QR Code em mão, que já resgatou o seu ingresso, tá? Esse evento vai funcionar da seguinte forma. Vão ser palestras, né, pautas, desde 8 horas da manhã até 7, 8 horas da noite, exclusivamente sobre Marketplace. Então, se você vende ou quer vender na Shopee, na Shein, na Amazon, você tem que estar lá para você poder se desenvolver e para poder ter uma vida útil maior dentro dos Marketplaces. Perfeito. A gente estava conversando aqui em off, Piro, que infelizmente as inscrições já encerraram, vocês já estão aí com a lotação máxima alcançada. Queria que você falasse um pouco, então, quantas empresas você já tem mais ou menos já fechadas aí com vocês para acompanhar essa mentoria, vamos dizer assim. Isso. A gente teve mais de 1.500 empresas pré-inscritas no evento. Infelizmente, por conta da capacidade do Teatro Municipal, a gente abriu para a inscrição 564 vagas, que é exatamente o limite ali do Teatro Municipal, né? A gente tem também, cara, é legal falar, mais de 18 empresas diretamente ligadas na produção do evento como parceiros, apoiadores de Nova Friburgo, a grande maioria delas. Então, isso é bem legal, de novo, para desenvolver aqui o comércio da região. Maravilha, Piro. Mas então, para quem ainda está interessado, gostou ali de ver os anúncios, está achando bacana ver aqui a gente, quantas empresas já aderiram aí a essa ideia de vocês, como é que faz para poder acompanhar esse trabalho? É, boa pergunta, cara. Bom, gente, vai lá no arroba no Instagram, arroba marketplace.experience e arroba map underline marketplaces, que a gente vai estar com uma Storymaker exclusiva, fazendo todos os takes ao vivo do evento, para você poder acompanhar de forma remota da sua casa. Maravilha, Piro. Te agradecer mais ou menos a sua participação com a gente, meu amigo. Obrigado a vocês. Volta aos estúdios do Zoonoticias. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelas informações. Sempre bom para você poder se atualizar e investir no meio digital. Tenho certeza que o dinheiro está ali, viu, galera? Agora, vamos dar de assunto? Falar de agenda cultural, que eu falo sempre o quê? O nosso quinto é o sexto da galera. Vamos ver. E aí? Quer saber aonde curtir esse final de semana? Então, hashtag, cola comigo que está começando a agenda cultural. Aqui no Espaço Arp, a diversão no fim de semana é garantida. DJ Cris K. toca o Projeto Vinil na quinta-feira, a partir das sete da noite, na Feitoria e Serra Carioca. Na sexta, Guilherme Bazano e Amanda Ferraz com o MPB. No sábado, DJ Bispin com o seu set de jazz, a partir das duas da tarde, seguido de bigode acústico com o MPB e samba. Fechando o sabadão, com Pedro de Paula e Lucas Martins com pop rock às oito da noite. No domingo, Pinguim e Amigos às duas da tarde e Tarso Guzmão a partir das seis da noite. O Mamute Beer Lounge traz blackbird acústico com pop rock nessa sexta-feira. No sábado, G.C. Lamblé e banda a partir das sete da noite. Para encerrar o fim de semana, Janael e banda tocam o sertanejo no domingo, às seis da noite. A artista Twine se junta a Diogo Cili e apresenta o show Manto de Canção, um show poético-musical com músicas autorais. É na Usina Cultural Energiza, nessa sexta, às oito da noite. E você não pode perder. O grupo teatral Moitará está chegando em Friburgo com duas sessões da peça à busca, um espetáculo solidário e bilíngue. Através da linguagem das máscaras, os atores nos conduzem por um caminho poético e sensível entre os arquétipos do feminino, o afeto e o cuidado da vida. E tem mais. Os ingressos são solidários. Ou seja, é só levar um quilo de alimento não perecível para o teatro e trocar pela sua entrada. O Dia de Alaria foi no dia 21, mas a comemoração é nesse sábado agora. O evento vai ser realizado na rua Vicente Sobrinho, de duas da tarde às oito da noite. E vai contar com a presença do DJ Lúcio Petrilo e a atração infantil Belinha e sua malinha. O evento é gratuito e aberto para toda a população. Na usina cultural Energiza, Cecília Ripoll traz o espetáculo oral, às sete da noite. Numa troca com o público, Cecília promete refletir se num mundo dominado pela imagem, estariam as palavras perdendo sua força vital? Que tal um especial Rita Lee e Lulu Santos para curtir esse final de semana? Então, o Loft é o lugar certo para você. É nesse sábado, às sete da noite, com o DJ Foucoca. No sábado, a peça Em Nome da Mãe chega em Nova Friburgo e conta a história de uma adolescente pobre e misteriosamente grávida, uma sociedade intolerante e machista. É Maria de Nazaré. O monólogo premiado vai acontecer no Sesc, às oito da noite. Não perca! Para a criançada, o Sesc traz a peça Memórias de um Pequeno Grande Príncipe. É nesse domingo, dia 28, às quatro da tarde. A história retrata um aviador estressado, que ao passar pela queda de seu avião, relembra personagens simbólicos da sua vida. A rosa, a raposa, o Pequeno Príncipe e outros. O Domingo de Lazer está com uma edição especial de conscientização sobre o autismo. Vai acontecer no dia 28, das nove da manhã à uma da tarde. Com uma mudança de local, essa edição acontece em frente à Prefeitura Municipal. Pode levar a família toda para aproveitar. A Usina Viva traz, nesse domingo, uma oficina gratuita de dramaturgia. De nove da manhã ao meio-dia, que tal mergulhar em dramaturgias brasileiras, explorando caminhos e possibilidades? O Cine Club Lumiar exibe a sessão Curta ou Curta, com Garotos Ingleses de Marcos Curvello, Órbita de Leonardo Cata Preta, Tá Fazendo Sabão de Ianka Oliveira, Fantasma Leão de Leonardo Martinelli e mais curtas surpresas. E aí, gostou? Então fica ligado que semana que vem a Agenda Cultural continua. E aí, gente, no próximo bloco tem o resumo da semana, a previsão do tempo e um convite, hein, para o pessoal poder participar de uma passeata contra o feminicídio, né, em total repúdio ao feminicídio, que aconteceu no último sábado em Lumiar. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Fica aí. Só na Toyo Serra, você faz o melhor negócio e sai de Toyota novo. Hilux SRX Plus, com super bônus de R$ 30 mil na troca do seu usado. Corolla Cross XRX ou XRV, com R$ 20 mil de bônus na troca do seu usado ou taxa zero. Yaris Hatch XS, Corolla Sedan Híbrido e RAV4 Híbrida, com bônus de até R$ 10 mil. Garanta seu Toyota com 5 anos de garantia e 8 anos do Sistema Híbrido. Confira em toyoserra.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Vamos ver a experiência de direito na Estácio? Os alunos trabalham em casos reais. Tudo com acompanhamento e muita troca com os professores. Experimente! Faz seu brilho. Faz Estácio. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso. A vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à Frente. Por você e pra você. Bom, nós noticiamos aqui no sábado passado, teve aquele feminicídio, né, coisa horrorosa lá em Lumiar, e aí a organização Mulheres Autônomas, moradoras de Lumiar e adjacências, estão convocando o pessoal para uma manifestação, né, uma passeata, no próximo sábado em repúdio a esse crime. Vamos ver. Boa tarde. Nós somos Mulheres de Lumiar São Pedro e adjacências. E viemos aqui fazer um convite para vocês que não nos agrada, na verdade, nos traz muita dor, que mais uma vez nós assistimos um feminicídio na nossa região e estamos cansadas disso, de sofrer esse tipo de ataque, de sofrer todo tipo de violência de gênero aqui na região, em toda Minova, Friburgo, nos índices são alarmantes. E nós vamos fazer um ato no sábado, às 17 horas, em memória, em repúdio desse feminicídio brutal que Caio Monsinho sofreu e de todas as outras milhões de mulheres que vêm sofrendo esse tipo de ataque por aqui e vemos sofrendo total impunidade. Estamos nos sentindo desamparadas e a gente pede ao poder público que esteja presente e nos apoie. queremos convidar todas, todos e todos para estarem conosco nessa luta, porque a luta é de todos. Ninguém está dizendo, você pode ser um homem e ter uma filha, você pode ser um pai e ter um filho homossexual que precisa dessa defesa, você pode ser uma avó, enfim, todas nós estamos envolvidas nessa luta, todos nós, toda a humanidade está envolvida nessa situação de violência. Então, vamos buscar aqui nesse ato, essa pauta para a defesa das mulheres, da defesa dos direitos, da defesa da vida. Nós nos queremos vivas. Karen presente. Karen presente. Nenhuma a menos. Vem com a gente, Lumiar, 17 horas, no Coreto da Euterpe, para fazer a concentração e sairemos em marcha até a Praça de Lumiar. Vem com a gente. Isso aí. Importante ato. Vamos embora para a previsão do tempo, vamos ver como é que fica. Essa sexta-feira, iniciozinho de fim de semana, numa semana que teve feriadinho no meio, mais um tempo parecido como foi hoje, sol com algumas nuvens e aí períodos de céu nublado, possibilidade de chuva. À noite, o céu fica mais firme, com mínima de 16, máxima de 21 graus. Hoje fez um calor, mais um calor, doideira, doideira, mas pouca possibilidade de chuva amanhã, como hoje também. Beleza? Vamos embora ver agora os destaques da região, o que de mais importante rolou no estado do Rio de Janeiro nesses últimos 24 horas. Vamos ver. Na manhã de hoje, um policial apaisana, que também é fotógrafo, foi abordado por um homem em uma moto, no momento em que fazia o registro de pessoas praticando atividades físicas no monumento Estácio de São Paulo. No Sá, no aterro do Flamengo, zona sul do Rio. O homem exigiu a câmera e o celular do policial, simulando estar armado. Quando o suspeito se virou para pegar a moto, o policial reagiu e disparou contra ele. Identificado como Hudson Leandro de Moraes, de 27 anos, o criminoso possui antecedentes criminais, inclusive por roubo na região. A placa da moto estava coberta e ainda não há informações se o veículo seria roubado. O grupo de atuação especializada no combate ao crime organizado, GAECO, deflagrou na manhã de hoje a operação naufrágio. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou um falso policial civil envolvido em um assassinato em São Gonçalo por integrar uma milícia na comunidade Batomuxi, em Jacarepaguá. O órgão denunciou à justiça 16 pessoas por associação criminosa, extorsão a comerciantes, empreendedores, vendedores ambulantes e mototaxistas, bem como corrupção ativa. O falso policial é um dos denunciados. A investigação apontou ainda que ele usa arma, uniforme e distintivo, além de participar de operações em viatura oficial. Um homem foi preso em Petrópolis, região serrana do Rio, por ameaçar a ex-companheira de morte. Ele foi pego em flagrante em um bar, xingando e ameaçando a vítima pelo telefone. Ele também é acusado de injúria e tráfico de entorpecentes. Com ele ainda foram encontradas 18 pedras de crack, 3 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha, além de mil reais em espécie. Um homem de 49 anos foi preso na manhã de hoje em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, por armazenar e compartilhar mais de mil arquivos com cenas de abuso sexual infantil. A prisão foi realizada durante uma operação da Polícia Federal. Durante a ação, nomeada Cori, os agentes saíram para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em residências em Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada. As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, quando policiais identificaram, através de rondas virtuais, usuários que armazenavam fotos e vídeos de abuso infantil juvenil. Termina amanhã o prazo para pedir a isenção do pagamento da taxa de inscrição para a realização do Enem. Os pedidos devem ser feitos pela página do participante, com o login único do gov.br. Tem direito a fazer o Enem de graça? Os alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em 2024, em escola pública, e quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Também podem ser beneficiados participantes do programa Pé de Meia do Ministério da Educação e alunos de famílias de baixa renda com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. O estudante que teve isenção no Enem 2024, mas não compareceu aos dois dias do exame e quer participar da edição de 2024 gratuitamente, precisa justificar a ausência. O prazo para a justificativa também encerra no dia 26 de abril. Esse foi o Zoom Notícias de hoje. Amanhã tem uma edição novinha e fura, se Deus quiser, com boas notícias. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.